Tereza, canta logo mais Chega minha amiga linda, nossa, generosa e gentil Parabéns, saudade de você E eu de você, amiga Dezenove anos, que venham mais dezenove, vinte Pode chegar, pode chegar, pode chegar Que coisa querida Saudade de você E eu de você, adorei O que você faz pra gente hoje, Tereza? Hoje, tema da Dona do Pedaço Porque, minha gente, a Dona do Pedaço é Paulinha Que apresenta o Algo Mais Em homenagem ao Dia dos Pais E amanhã estarei fazendo show na minha parceira Associação da ZEL, da Eletronorte Em homenagem aos pais Um beijo, meu pai querido Edson Lítio Um beijo carinhoso a todos os pais Em nome do Algo Mais Muito Mais Tereza, canta pra gente Salve esse som Salve meu DJ Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Sabe o que quer de mim Combina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar Vamos embora! Levanta do sofá! Alô papai Feliz dia dos pais Em nome do Algo Mais Vamos embora Levanta do sofá Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Sabe o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você Como é que é? Não quer? Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar A dona do pedaço Vamos embora! Uhu! Feliz Jato Spice 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 Feliz Jato Spice